Oi meninas! Cheguei, viu? Tô na área. Olha eu aqui novamente. Meninas, vamos fuxicar um pouquinho. Quem gosta de fazer fuxico, olha aqui meninas, vamos fuxicar nas artes, viu meninas? Não é fuxicar falar da vida de ninguém, não. É falar de artesanato. Então meninas, eu sou a Tânia do canal Tânia Multi Artes e sejam todas bem-vindas aqui no meu cantinho. Bem-vindas que estão chegando aqui de paraquedas. Não se esqueçam aí de deixar o joinha de vocês, comentar e se inscrever. Compartilha aí com as amigas, parentes, amigos, periquitos, papagaio, todo mundo, vamos fazer arte. Então meninas, vamos reciclar, fazer fuxico, vamos fuxicar. Olha isso aqui. Eu vi essa ideia lá no Pinterest, como sempre, adoro aquele Pinterest. Então, peguei uma ideia lá, não tem ensinando, mas isso aqui é tão fácil de fazer, né? Muito facilzinho, mas eu resolvi trazer aqui para o meu cantinho, principalmente para aquelas meninas que estão iniciando no mundo das artes, né? Não só tem gente aqui esperta e sabida, não tem? Aqueles que querem aprender também, melhorar um pouquinho. Então, nós estamos aqui para ajudar. Então, enquanto eu tiver vida, estourei aqui com vocês. Então, eu vou usar aqui, olha, um CD velho. Quem CD velho que não usa mais, né? Caiu de moda esses bichinhos aqui. Não sei nem se alguém usa esse aqui novo ainda, deve ter, né? Não sei, mas eu sei que está por aqui, né? Embolando, junto, monte. Quem tem aí, manda para mim, eu estou aguardando. Vou fazendo as artesinhas. Também faço doação deles para algumas amigas artesãs que são difíceis de encontrar eles. Então, eu vou estar trazendo este pó. Esse aqui é um... Como é que se chama? Deita, gente, deu um branco aqui, viu? Na memória da neguinha aqui. Um descanso de panela. De panela quente. Você pega a panela quente, joga e bota aqui em cima. Agora, por favor, tá? Não usem tecido de cetim. Senão, quando você colocar aqui, vai agarrar no cetim. Não presta. Não, não... Ainda não vi. Cetim somente para fazer, para decorar a parede. Aí, vocês podem fazer. Eu fiz aqui, olha, com retalhinho de tecido. Coloquei essa alcinha aqui para quando terminar de usar, pendurar ele. Ficou bem discretizinho aqui atrás. Quando vira aqui, ó. Botou a panela quente aqui. Pronto. Pratinho, copo. Que vocês tiverem aí. Ih, tem um pedacinho de cola aqui em xilida aparecendo. Pois é, meninas. Vamos lá para as medidas. Vocês vão pegar o próprio CD. Use tecido tricoline, testoline, até chita. A chita também serve, tá? Só não serve cetim, pelo amor de Deus. Não use cetim, não. Então, vamos pegar um peda... Eu tenho vários pedacinhos já aqui de tecido. Esse aqui é um tricoline 100% algodão. Que eu ganhei de uma amiga, tá? Deixa eu pegar a caneta. Que, como sempre, a mocinha aqui esquece de alguma coisa. Tô indo ali pegar e já volto. Então, voltando aqui com a caneta. Olha, eu pego os próprios CD. Para fazer essas pétalas. Eu já tenho várias aqui, tá? Este meu aqui, como o tecido é bem encorpado. Ele é um tricoline 100% algodão. Então, eu vou usar 12. Tem uns aí que eu vi que a menina fez com 14, tá? O meu com 12 ficou ótimo. Então, eu pego o próprio CD. Para servir de base. Para fazer as pétalas. E risco aqui o tecido. Risco. Tá? Este pedacinho meu aqui dá para dois. Então, é justamente os dois que está faltando fazer. Porque eu já fiz ali 10. E 10, então, falta só dois. Eu já tenho aqui no canal mostrando como faz essa frosinha. Esse fuchico, tá? Venham com a tesoura, olha. Corto aqui, bem rente, tá? Aonde eu risquei. Bem certinho aqui, olha. Este daqui, vocês vão fazer isso, tá? Vai estar fazendo as pétalas. Então, vou cortar esse aqui e volto aqui com vocês. Pronto. Já cortei os dois. Tá aqui para fazer as pétalas. Essas pétalasinhas aqui, olha. Certo? Para encapar o CD, vamos precisar de mais dois pedacinhos, certo? Deixa eu me explicar uma coisa aqui. Pronto. Para eu estar fazendo o CD para cobrir, então, eu já risquei um aqui. Eu risquei aqui, olha. O centro aqui, certinho aqui do CD. Risquei. Só que eu passei aqui para fazer um pouquinho maior. Então, vocês podem fazer um molde aí. Mas, também, não precisa tudo molde, molde, molde aí. Acha papelão para fazer molde. Vocês cortam aqui, passando do CD, dois centímetros, tá? Todinho, dois centímetros aqui, olha. Eu risquei aqui, meu, doidinha, mas ele tá certo. Então, eu vou cortar isso aqui, porque isso aqui a gente vai franzir. Vai entrar aqui um pouquinho para dentro do CD. Vocês vão ver como é que vai ficar, certo? Então, para as meninas aí que não tem CD, pode fazer no papelão. Usar o papelão como a base no lugar do CD. Aí, no caso, vocês vão tirar uma medida de 12 centímetros, que é a medida do CD. Olha, 12 centímetros para fazer o papelão. Vocês fazem a base e 12 centímetros para fazer as pétalas também, certo? E quando for para cobrir, então, ele vai ficar num tamanho de... Deixa eu ver aqui, né? De 15 centímetros, certo? 12 centímetros, 15 centímetros, ok? Para estar cobrindo. E para cobrir o outro lado, que é a parte aqui de trás, olha. Vocês cortam também um pouquinho maior. A mesma coisa, certo? Deixa eu riscar aqui nesse. E vai ser a parte de trás. Isso aqui vai ser a parte de trás. E eu vou cortar aqui e volto com eles cortados. Voltando, meninas. Então, veja só. Para a parte de trás do CD, vocês cortam um círculo de 14 centímetros, certo? Para fazer o acabamento de trás. Para cobrir o CD, vocês vão cortar um pedaço de... Pera aí, que eu cortei um troncho. De 15 centímetros, ok? Então, nós vamos pegar a linha e a agulha. Eu gosto de usar a linha de Nail 60. Vocês podem estar usando a linha de costura. A de pipa. Acho que a de pipa é melhor. Vocês vão fazer isso aqui, olha. Pegar a linha e a agulha, certo? Coloca aqui. E vamos franzir isso aqui. Ah, eu poderia já trazer franzido. Mas, eu sei que tem iniciantes aqui que assistem meus vídeos. Então, olha. Eu vou fazendo isso aqui, olha. Em todas as bordas. Eu gosto de fazer dessa forma, tá? Tem pessoas que fazem de um outro jeito. Né? Gostam que faz assim. Não é isso? Pois é. Eu já, eu sou... Eu sou tudo o contrário. As coisas é assim mesmo. Vamos fazendo isso, olha. Aí, a Tânia, eu não sei fazer assim. Então, faça do jeito que vocês sabem fazer. Importante é fazer, tá? Olha aqui. Não precisa ser muito juntinho, não. Mas, pode fazer isso, pronto. Aqui, olha. Deixa eu abrir ele aqui assim. Vou pegar o CD. A parte aqui, olha. Essa partezinha aqui que vai ficar aqui embaixo. Embaixo ou não, dentro, né? Dentro do tecido. Vou deixar a fase colocando. Vou revestir ele. Vou cobrir ele. Vou vestir o meu CD. Tá? Vou vestir ele. Não precisa cobrir ele todo, ok? Porque ele vai ter a outra partezinha nele atrás. Deixa eu só encaixar direitinho aqui, olha. Gente, eu só esqueci de uma coisa. Eu gosto de colar isso aqui. Passar cola antes de... Antes de colocar. Mas, eu não vou colar aqui, não. Vou deixar assim mesmo, colega. Eu vou colar só essa partezinha aqui, olha. Puxei aqui um pouquinho, olha. Tá vendo? Deixa eu virar aqui. Puxei aqui, olha. E vou dar um pontozinho aqui. Dá um ponto aqui. E pronto. Agora, eu vou pegar minha cola de silicone, certo? Eu vou usar cola de silicone e cola de... Aqui, olha. Eu vou fazer isso. Deixa eu ver se a cola desceu. Esqueci de botar a cola pra descer. Olha, aqui dentro, olha. Eu gosto de colocar aqui também. Só que isso eu faço antes de colocar ele, né? Mas, eu esqueci, gente. O que é que é isso? Depois dos nossos 30 anos, 20 anos. A gente esquece das coisas com a facilidade. Olha, tá vendo aqui? Vou pondo cola nele, nas bordas todinha. Tá? E vai ficar aqui colando. Secando, né? Vai ficar aqui secando. Por enquanto. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar ele aqui. Esta parte aqui já é pra o final, certo? Vou deixar aqui. Deixa a minha cola aqui assim. E vamos fazer as pétalazinhas de fuxico. Que é muito fácil de fazer. Já tenho ela aqui ensinando outras peças de porta. Com essa florzinha, com a flor, com essas pétalas. Então, cortei meu círculo. Faço isso, olha. Dobro aqui no meio, tá vendo? Aí, aqui eu dobro novamente no meio, olha. Trago pra cá. E esta parte aqui é aberta, olha. Tá vendo? É aonde eu vou dar meu primeiro pontinho. Tá? Pronto. Vamos fazer. Esse aqui eu vou fazer assim, certo? Vou fazer assim. Vocês vão franzindo isso aqui. Não conto ponto. Alguns eu conto, outros eu não conto, tá? Tem vezes que eu tô muito apressada, não sai contando não. Mas é na faixa de 8 a 10 pontinhos que vocês podem dar aqui. Ok? Eu não vou contar aqui. Mas vocês aí que gostam das coisas tudo bem certinha, bem organizada. Pode ser de 8 a 10 centímetros, olha. Puxei aqui. Tá vendo? Não precisa puxar muito. O negócio é juntar aqui. Aí, eu venho aqui, olha. Passa uma agulha. Aqui por dentro. Esse tecido, ele é muito encorpadozinho. Muito durinho. Entendeu? Então, é um pouquinho dificultoso de a gente costurar. Mas a gente consegue. Né? Olha aqui. Fiz esse. Vou fazer o outro, tá? Deixa eu só colocar a linha na agulha que ficou pequena aqui. Voltando aqui. Deixa eu tirar essa caneta. Pronto, olha. Dobrou no meio, tá? Dobra novamente. E a parte que está aqui aberta é onde eu vou dar meu primeiro ponto, certo? Venho aqui, olha. Faço isso. Já aqui eu costuro dessa forma. Mas é porque esse tecido, ele é um pouquinho mais encorpado, como eu falei. Ele é mais firme, mais duro, tá? Vai ver o furando o dedo aí. Lá vai a arte já entrando. Essas artes. Essas furadinhas. Olha, vamos fazendo isso até o final. Aí, você já sei fazer. Ótimo. Melhor ainda. Pega a ideia aqui, ó. De montar. Né? Ah, também já sei. Meu gente. Ótimo também. Ajuda aí, pra quem não sabe, né? Vamos fazer arte pra quem está aí sem... Quem está na depressão. Esqueceu um pouquinho dessa maldita doença de depressão. Esquece rapidinho. Você nem lembra que está doente quando vai criar alguma coisa. Até as dores a gente esquece. Porque, pense que quem sente dores sou eu, viu? É 24 horas no ar sentindo dor por causa da fibromialgia. Machuquei meu pé. Ele veio uma queda. Tô com o pé aqui ainda doendo. Mas, não paro não, viu? Não paro não. Porque se eu parar, já sabe. As coisas pioram. E não dá. Então, vamos trabalhar e fazer arte. Olha, já fiz aqui. Todas as minhas pétalas estão aqui. Certo? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a cola quente e vou colar. Quando for colar, prestem atenção no lado que vocês vão usar da folhinha, tá? Eu chamo de folhinha, chamo de pétalha. Eu vou usar esse lado aqui. Vou colocar a cola aqui. E vou pegar o meu CD. Em vez de eu fazer aqui assim, olhando pra mim, eu vou virar ele aqui, olha. Vou virar ele aqui, hein? E vou colocando aqui, tá? Tem um cachorro encherido aqui que não pode ver um carro passar. Olha, eu comecei usando esse lado aqui, tá vendo? Da abertura. Então, não vou fazer isso desse lado. Então, pra um lado, pra outro não. Eu vou colocar da mesma posição que eu fiz esse. Eu vou colocar esse aqui. Então, eu coloco cola aqui. E vou fazendo isso. Vou colar ela todinha até chegar aqui. Vou fazer mais outra pra vocês verem. Tá vendo aqui, olha. Aí, eu venho aqui atrás, aperto um pouquinho. Tá vendo que tá saindo certinho? Olha aí, olha. Porque aqui tem que ficar tudo certinho. Pra não ficar nenhum em cima, nenhum embaixo. Aí, vocês veem novamente. Olha aqui se tá certo. Olha, já ia colocando no lado errado. Vem aqui. E coloco aqui. Às vezes a cola passa um pouquinho. É só vocês tirarem na mesma hora. Porque não... É... Pra tirar depois é mais complicado. Então, venham novamente. E vou fazer isso nela toda. Tá, meninas? Não vou fazer até o final aqui com vocês. Porque tem gente que não tem paciência de assistir o vídeo todo. Infelizmente, né? Eu também não sei se o YouTube libera vídeos muito longos. Então, eu vou parar aqui e vou continuar e trazer ele já aqui pronto. Certo? Só um minuto. Voltando aqui, meninas. Pra colar a última pétala com vocês. Olha. Venho aqui, tá vendo? E coloco aqui. Olha como ficou. Viro aqui atrás e dou uma apertadinha. Tá? Então, eu venho com... Deixa eu ver quando foi que eu coloquei o outro. Ai, já perdi ele. Deixa eu tirar outro aqui. Só um minutinho, meninas. Ah, perdi não. Tá por aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Caiu. Pronto, meninas. Voltei. Aqui. Antes de eu colocar aqui, olha. Aliás, eu vou colocar aqui já. Só que antes disso, eu vou pegar um pedacinho de uma fita. E vou fazer isso aqui, olha. Somente pra a gente, quando terminar de usar, né? A gente pode estar pendurando. Ok? A gente pode estar pendurando ele. Então, eu vou ver aqui onde é que eu vou colocar ele. Antes de eu colar isso aqui. Colocar nessa pétala aqui, olha. Aqui. Pronto. Aí, eu venho com a cola. Volto um pouquinho aqui. Ih, a cola acabou. Deixa eu pegar ali o bastão. Voltando com a cola, olha. Passo cola aqui nele todo. Tá vendo aqui? Passo aqui, aqui. E venho com o pedacinho que eu cortei. Pra dar o acabamento. Tá vendo aqui? Vou fazendo isto. Apertando. Apertando. Então, deixa eu cortar só um pedacinho aqui. Que eu acho que eu passei um pouquinho. Também não é isso tudo, né? Mas é aquela medida que é a medida do ceder. Só um pouquinho maior do que eu ceder, tá? Logo no comecinho, quando eu mostrei. Então, é isso aí. Deixa eu parar aqui. Deixa eu parar aqui um pedacinho. Pronto. Né? Que não precisa desse exagero aqui. Venho aqui, olha. Colo ele todo. Pronto. Tá feito o descanso de panela quente. Panela fria. Entendeu? Vocês podem estar usando. Deixa eu lhe dar uma limpeza aqui. A jacola, viu? Olha aí. Pronto. Aqui vocês colocam a etiqueta de vocês. Pra vender as clientes aí. Como sempre, eu esqueço das minhas. Que eu também tenho etiqueta pra minhas artes, viu? Não é só pros laços, não. Tá? Olha aí. Uma ideia aí, pra vocês tá colocando aí as panelas quentes de vocês. Tá comprando aqueles suportes caríssimos. Eles são baratinhos, mas todos que não são. Não sei a ideia de preço, tá? Que vai depender muito do tecido que você vai usar. Que vocês vão comprar. Não venha com essa história, não. Porque é retalho. Eu vou fazer mais barato. Não. Retalho, você comprou, né? Você comprou o tecido inteiro. Ficou os pedaços. Porque usou em outras artes. Mas você gastou, você pagou o valor pelo aquele retalho. E muitas vezes tem meninas que compram retalhos. Porque aqui onde eu moro, tem uma lojinha que vende retalhos de tecido. Então, todo jeito, né? Nem todos os retalhos a gente ganha, não. Tem lugares que as pessoas não doam. Tem outros, não. Tem os que doam melhor ainda. Então, esse negócio de precificação de preço vai depender muito do material que você comprou. O valor, né? De como você adquiriu aquele material pra vender a sua peça. Certo? Então, a linha de hoje é esta. É um... Aqui, ó. Um descanso de panela. Esse aqui foi o primeiro. Menina, esse foi o primeiro que eu fiz. Esse aqui foi o segundo. Olha como tá linda essa cor. Vou ver ali, procurar mais retalho pra fazer outros. Se eu não vender, minha filha, eu dou de presente. Eu uso. Vou até usar. Eu estou precisando aqui. Eu nem tenho. Então, meninas. A aulinha dessa foi hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha de vocês aí. Um comentário bem legal pra eu saber que recebi a visita de vocês. E vamos fazer arte e presentear quem a gente amamos também. Quem gosta, né? Que nem todo mundo gosta de arte. Mas uma boa parte de mulheres adoram arte. Então, vamos lá. Eu amei o meu porta... Como é que se diz? O meu descanso de panela. Só quer dizer as portas. Mas é porta-panela também, né? Tá lindo. Olha aí, gente. Tchau. Fui. Fiquem com Deus. Vamos ver qual vai ser o próximo vídeo. A próxima arte. Beijo no coração de vocês. Obrigada por vocês estarem aqui até o final. Fui. Tchau.